Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada. Alexa, ligar a luz do escritório. Nossa, agora deu um clarão. Agora tá bom de luz. Bora para o segundo episódio de... Super Mario Bros... Super Mario 3D World Plus Bowser Fury. Caralho, clavei. Clavei não tem pouco não. Vamos lá aqui, sem mais... Em Relations. Eu só acho que tá sincronizadinho agora a gravação. Nossa, era só pra pegar uma figurinha? Daria essa, gente. Então vamos lá. Mundo 2, fase 1. É uma coisa meio desértica agora, né? Planalto dos Picondores. Cuida aí, rapaziada. Não, não é? O que é isso? Ah, caralho! Legal! Ai, meu Deus, fácil! Ai! Sai daqui, baiano! Hum! 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 O que é isso? A Siege Rapaz A Siege A Siege A Siege Ok, eu já vacilei. Tinha mais um minuto ainda, mas quando toca essa musiquinha é foda. Bowser? Pode utilizar o amiibo para obter ajuda durante a aventura. Se durante uma fase mantiver apertado para o lado e colocar um amiibo sobre o ponto NFC do controle, poderão acontecer coisas especiais. Para saber mais, consulte a sessão ajuda no menu. Tenha em conta que não será possível utilizar o amiibo quando o Switch estiver se comunicando com outro Switch. Eu acho bonitinho esse negócio dos amiibo, tá ligado? Mas... Muito caro, né? Muito caro. Deve ter alguém que vende mais barato por algum... Não, não tanto, mas... Vamos lá. Caralho, tá escuro. Caralho, tá ligado, tá ligado. Caralho, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Caralho, tá ligado, correto. Caralho, tá ligado, tá ligado, Wadda. Caralho, tá ligado. Caralho, tá ligado. Caralho, tá ligado,enders. Ah, não poderia ter quebrado! Caralho, que passe da hora! Caralho, não pode! Não pode! O que é que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Um Bowser? Aqui está aqui! Aqui está aqui! Ia quer assistir a porta dessas estrelas e eu pego esses caras. Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu! Aí, deaccordo! Tô todo grudado. Tô todo grudado. Tô todo grudado. Tô todo grudado. Não entendi. Tô todo grudado. Tô todo grudado. Não sabia. Tô todo grudado. 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 Jesus! Quando um segundo o sol chegar Para dar uma queimada Na sua rosquita Ah, se for do tempo Tem mais de um minuto ainda, dá tempo É isso aí O Asso Pcuso A primeira vez Eu posso aumentar o seu caminho Eu acho que você pode aumentar o seu caminho Porque você vai aumentar o seu corpo Você vai aumentar o seu corpo Não é novo Deu certo. Não sei como, mas deu certo. É por isso que eu prefiro o gato, tá ligado? Tem mais destreza. Meu Deus, tá acabando o tempo. Vai logo, filha da puta. Calma, meu filho, calma. Ah, velho. Nada a ver esse bagulho de time, velho. Deixa eu fazer a porra do bagulho e explorar direito. Não é mesmo essa porra, velho. E aí... Hum... Hum... Bom, aqui eu já peguei, então, tranquilo, né? Que merda, velho Quando estiver jogando em outra fase, experimente também utilizar o curso tátil Já aprendi Agora eu vou no grande Tá porra, menô Tá porra, menô Vamos lá Jardim de Dolantes Jardim de Dolantes Peraí, peraí Jardim de Dolantes 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 Faltando coisa aqui, não é só isso Será que você sente que está faltando alguma coisa? Hum Já faltou uma estrela? Onde? Caralho Fazer a barba, velho Para mudar de personagem, aperte o B ou para baixo, dependendo do modo que você está usando, quando for exibida a tela vermelha do início da fase. Cada um dos personagens apresenta uma intensidade de salto e uma velocidade de aceleração diferente. Experimente jogar com todos Não sabia disso Ah, é aqui ó Ah, é aqui ó Excelente Hum Quatro Gritaria na Casa Mistério Bem-vindo à Casa Mistério Em cada uma das salas existe uma estrela O objetivo é pegar todas Ah tá, fecha aí mamãe Boa sorte, mão às obras Boa sorte E eu vou procurar um monte de filho Putz, já estou vendo que vai ser treta cagar tudo Ah É A pequena Ah 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 Esse... Esse tá travado, hein? Fase concluída. Fase concluída. Mas ele tá vindo pra cá. Só de um lado só pra ele ficar virando o que é mais caro. Pra resfriar um pouquinho o quarto. Banheiro, você fechou aqui? Tá aberto, mãe. Cereja? Agora fodeu, mano. É dois Mario. Caralho, isso vai me deixar confuso. Junto aqui. Meu Deus. Alex, parla do que eu estou fazendo. Isso aqui. Caralho. Ah, o outro não foi. Ô cacete. Olha a bagunça, velho. Ah, perdi um. Ali é foda, hein? Seu pe... Ah, meu Deus. Eu tô até vendo. Tô na moral, velho. A Nintendo sabe fazer o jogo. Pode falar o que vocês quiserem. Mas que jogo foda. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, agora são quatro. Peraí, Mario. Sobe aqui. Ah, pare de ser mogoló de porra. Peraí, Mario. Sobe aqui. Ah, pare de ser mogoló de porra. Aqui, certo? Caralho. Caralho, que dinâmica foda. Eu não me lembrava disso, cara. Vou começar a palhaçada. Vou começar a palhaçada. Agora levou um dos meus nesse arrombado. Fusão. Ah, tá. Que foda, cara. Ah, que foda, cara. Que foda. Que foda. Que foda. Foda, foda. Isso foi muito foda. Isso foi muito foda. Que foda. É uma boleta russa. Onde que eu pego essa porra aqui? Tem um jeito. Não tem. Não é possível. Aí, ó. Oxe! Caralho, luz odiótica. Caralho Caralho É isso que eu falo gente Não joguem na Blaze Isso aí é roubo Roubo legalizado Agora vai rapaziada Agora vai dar certo Fala que é uma sacanagem do caralho Se der uma volta isso aqui Só para pegar uma vida tem como sair daqui assim por aqui tem aí eu fui burro mano dá para fazer o bagulho mais fácil e vamos para o segundo castelo de bauza de bauza namenguei esquadrão do bauzer chuva pisar eu vi um bau, nossa viu o bau é chato pra caralho o que é que saia de cuzão oi puxa O que é isso? Oxe, eu morro Ah, mentira, velho Cara, isso aqui é muito louco, cara Cara, isso aqui é muito louco Ah, eu vou lembrar que eu já sei que é um bom. Ah, eu acho que eu tinha que quebrar aqui, mano, tinha alguma coisa aqui, caralho, se pá é uma estrela, velho. Ah, eu acho que é uma estrela. Muito bom Espadinha amarela liberada Hum, acho que eu já sei que thumbnail que eu vou usar nesses vídeos É isso Ai, meu pescoço dói Tenho certeza que naquela parede do Bowser tinha uma estrela Mas acho que eu tinha que estar trajado de máquina Daquelas que soltava foguete Ah, meu Deus do céu Bom, é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio Fui